Escuta os negócios da família. O que mais? Escuta os dos... Escuta os... 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 Escuta os negócios da família. Nunca. Eu quero que vá hoje à noite. Ah, quero que fale com esse... Manda a chuva do cinema e acerte esse negócio pro... Sou amorim! Se não tem mais nada, eu quero ir ao casamento da minha... Picha! Quanto é que eu vou pra Califórnia? Não tá fudido comigo, cê entrega! Por quê? Porque eu tenho poder absoluto. Deixa eu perguntar uma coisa. E esse... Manda a chuva... Hã? O que fazemos? Mata os dois. Vai fazer o quê? Garoto estudioso. Não queria se meter nos assuntos da família, né? Agora quer matar o Capitão Xenon? Deu um tapinha, você... Puxeta! E esse o exército onde se atira a um quilômetro e meio, você tem que chegar perto, pegar perto, pegar perto, pegar perto, pegar perto, assim... Agora pi... Uhhh! PIIiii!!! PI 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 Pliosens Tom, espera aí! Eu tô falando de um policial! Meuzinho! Legendado por TIAGO Tchau Quem tá metido com drogas? Eu tô falando de um policial metido com drogas mano ria 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 Que que foi? Tá muito duro AI Mas que belezura, demônio É, eu deixei barulhinho e afasta os minutos dos que estarão lá Você deixa a mão cair e deixa a arma Atrasa aquele marido Eles vão ficar olhando na sua linda Você é toda minha? Não, o Harden Você matou seu marido Não, não, não Não, 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 não É isso, é isso Ai Errou seu mafioso viadinho Bateu e virou Ai Ai Esporta Olha a bomba What the fuck Tch 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 Eu não entendo, eu não sei, eu não entendo Fala, Cuny Aqui é Gladstone Tô falando aqui de Cabobó do Norte Eu queria falar que é o seguinte Você é um palhaço muito fuleiro O quê? É isso mesmo, você é um fuleiro, palhaço de merda Um desbocado, filha da puta O que foi que você disse? É você mesmo, seu desgraçado Cala essa tua boca, senão eu vou aí te arrebentar a tua cara Arrebenta nada, amiguinhos Você tá falando isso porque você não tá longe Rapaz, eu tenho uma peixeira de 30 centímetros Que eu te abro no meio Se tu vier fazer joia aqui na minha cidade, eu acabo com a tua raça Você me espera aí Mas que safado Sony, o que foi? Mas que safado O que aconteceu? DROGA Sony Abre logo esse porco Fude de ferro Anda logo Pai, olha aí As crianças, Jesus As crianças, Jesus Olá, crianças Está pronto para me fazer esse serviço? O que o senhor quer que eu faça? Eu quero que use toda a sua competência e habilidade. Não quero que a mãe dele o veja desse jeito. Veja como massacraram o meu... Michael Ritz, você aceita Satanás? É que nunca imagina que eu tenha vindo. Eu sou capeta, sou demônio, sou Lufth, filho do Beuzebub. Filho da puta! Os jornais, esse é o seu marido, esse é o seu marido! Veja. Calma. Não, Corharden, você matou o meu marido. Me chama o médico. Michael, é verdade? Não me pergunte sobre os meus negócios, Kay. É verdade? Não me pergunte sobre os meus negócios, Kay. É verdade? Foda-se! Bônus. Garçom! Eu pedi... PINHAS! Foda-se! Eu não tô nem aí pro seu pedido! Filho da puta! Vestido de... Eu não tô nem aí pro seu pedido! 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 Eu não tô nem pro seu pedido!